Fala aí, tudo tranquilo? Passageiro denuncia motorista por conta de adesivo com propaganda política. Será que a Uber exclui por conta disso? Com a chegada das eleições, muitos motoristas são convidados e alguns até pagos para estar colando adesivo fazendo propaganda política no seu carro. E com isso vem a dúvida, será que eu posso ter adesivo no carro? Será que eu posso colocar propaganda política no meu carro e trabalhar com transporte por aplicativo? Qual é a posição das empresas? Que risco eu corro quando eu faço isso? O vídeo de hoje é mais um da série Tirando Dúvidas de Motorista, onde eu vou trazer para vocês a posição oficial dos aplicativos. E também uma história, um caso aí de um passageiro que reportou, denunciou o motorista porque ele tinha adesivo político no seu carro. E quem mandou a pergunta de hoje foi Ari Barbosa, me mandou um direct lá no Instagram com a seguinte mensagem. Fernando, um abraço, tudo bem? O que você acha de propaganda política no nosso carro agora que estamos em tempo de política, em tempo de eleição? Então, primeiramente, Ader, a posição oficial dos aplicativos é que não pode adesivo nenhum no seu carro. Nesse print aqui ao lado, vocês podem ver a resposta oficial da Uber que não pode nenhuma espécie de adesivo colado no carro. A única exceção são aqueles adesivos de identificação quando a regulamentação da cidade existe. Tem cidade que obriga o motorista a ter um adesivo do aplicativo colado no vidro, em algum lugar do carro. Tirando esses, a Uber não permite nenhuma espécie de adesivo. E essa medida, ela visa evitar problemas com motoristas que querem utilizar carros plotados ou carros de empresas para trabalhar. A gente já teve caso aí no passado, saiu até na mídia, de, por exemplo, um caso de um instalador de antena que o cara pegou um carro da NET para fazer Uber. Quando ele chegou para buscar o passageiro, o carro todo plotado e até a escada em cima. O bom passageiro olhou, não, o que é isso? Carro com escada, tudo? Estou trabalhando, o que que tem? Então, justamente para evitar esse tipo de situação é que não pode. Já pensou um outro caso ainda mais constrangedor? O cara trabalha na funerária e resolve fazer Uber com o carro fundo? Você chama o Uber Poo e tem que dividir o carro com o defunto, um caixão? Já pensou? No Brasil, a gente sabe que tudo é possível. Então, por conta disso, os aplicativos deixam bem claro que não pode nenhuma espécie de adesivo no carro. Mesmo que seja algo pequeno, em tese não pode. Mas sendo algum adesivo inofensivo, eu duvido que algum passageiro vai te reportar. Eu mesmo tenho um adesivo na tampa do porta-malas, um adesivo do YouTube. Eu duvido que algum passageiro vai reportar o meu carro para o aplicativo dizendo ó, chamei o Uber e ele tinha um adesivo do YouTube no porta-malas. Agora, quando se fala de política, futebol e religião, a gente sabe que o assunto é mais delicado. O próprio ditado já fala, né? Política, futebol e religião não se discute, né? Então, para que provocar? E quando a gente entra no campo da política, principalmente agora em período de eleição, você ter qualquer adesivo político no seu carro pode te gerar conflito com o passageiro e até uma tremenda de uma dor de cabeça. Como aconteceu com um motorista que recentemente foi reportado, foi denunciado para o Uber porque ele tinha um adesivo de político no carro dele. Um crítico de cinema, esquerdista. O cara chamou o Uber e na hora que o carro chegou tinha um adesivo do Bolsonaro. Ele cancelou a viagem, chamou outro carro. E aí, beleza, é direito dele. Se ele não quer ir naquele carro por conta do adesivo, ele pode cancelar. E solicitar outro Uber. Mas para esse cara, infelizmente, não foi suficiente. Ele resolveu ir além. Ele resolveu denunciar porque ele não concorda com aquele motorista. O que ele fez? Como ele é famoso, tem vários seguidores em Twitter, em redes sociais. Ele foi para o Twitter e ele postou o seguinte. Pablo Vilhassa. Arroba Pablo Vilhaca. Motorista do Uber chegou com um adesivo do Bolsonaro. Obrigado, amigo, mas com propaganda do Bolsonaro não rola. Alguém aí do arroba Uber, ele cita a Uber no Twitter, para me esclarecer algumas questões quanto a isso. Entre elas, o fato de que eu não aceito ser cobrado pela viagem. Provavelmente se referindo à taxa de cancelamento. E aí a Uber ainda se deu o trabalho de responder. Botou o olá Pablo. Por favor, passe mais detalhes de forma privada que vamos verificar. Um cara de esquerda que se diz defensor do povo, dos trabalhadores, das pessoas humildes, simplesmente quis colocar na cola do motorista a que ponto chega a ignorância das pessoas. O motorista está lá trabalhando porque ele colocou um adesivo, seja porque pagaram para ele ou porque ele quis expressar a vontade dele ou a opinião dele com relação à política. O cara, porque não concorda, não contente em não fazer viagem, resolve assim, não vou ferrar a vida desse cara. Ele vai perder o trabalho dele por conta disso. Olha a cabeça pequena desse tipo de pessoa. Um cara que se diz instruído, estudado, um crítico de cinema, blá, 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 com atitude mesquinha e medíocre dessa por conta de ideologia política. Então, meu amigo, meu colega motorista que me assiste, que acompanha meu canal, que se não é inscrito, já aproveita, se inscreve agora, clica em inscrever-se no sininho para não perder mais nenhuma dica, nenhuma novidade. Para você que me segue, fica o recado, fica a dica. Seja o mais neutro possível na história para evitar dor de cabeça, evitar conflito com passageiros. Pois, infelizmente, tem muita gente boa nesse mundo? Tem. Mas volta e meia tem um espírito de porco desse aí, que não concorda com a sua opinião, que acha que você é obrigado a concordar com o partido dele, com os candidatos dele. E aí, não contente em não fazer viagem, pode querer te ferrar, meter na sua cola, denunciar você para os aplicativos. Pois, pelo regulamento dos aplicativos, adesivo não pode. Espero que tenha gostado desse vídeo. Não esquece de deixar aqui nos comentários. Eu quero saber a sua opinião sobre esse assunto. Um grande abraço, um bom trabalho e até o próximo vídeo, hein?